E a gente vem direto para o nosso Config Connection Data Activity, a gente só vem aqui ver como é que ficou a configuração. Esses camaradas aqui, Page View Model, Placeholder Fragment, esses camaradas vão ser removidos. Vamos ficar só com o nosso Sections Page Adapter que a gente vai colocar outro Rotel, não vai ser esse Rotel não, tá? Uma série de problemas aqui. Vamos separar as coisas. Certo? E aí eu vou explicando cada trecho, não vamos estar trabalhando com o Float Action Button, então podemos remover com segurança. Vamos import aqui no layout. Activity Config Connection dele, vamos tirar o Float Action Button daqui. Uma coisa que vamos mudar aqui, não vai ser esse Test View, vai ser um Tubar, tá? Que vai ser a nossa barra de topo, que vai conter o título da nossa barra de topo. Sections Adapt, eu vou começar já trocando o nome desse cara. Aqui vai ser o nome A, vai ser Config Data, Config Connection Data, Sections Adapt. Vai ficar longo, mas enfim, acho que fica melhor depois para entender sem precisar de comentário. Config Connection Data, Sections Adapt, show de bola. Daqui a pouco eu volto aqui, vamos lá. Temos o nosso Config Connection Data Activity, que já está com o layout que contém as tabs. O layout ainda não está certo. Falta algumas configurações do nosso tab layout e algumas configurações aqui que não vai ser Test View, vai ser uma Tubar. A Tubar a gente seguramente consegue pegar daqui, ó. Vou fechar o layout aqui, ó. App Bar Man, não é App Bar Man, perdão, é App Bar. Vem App Bar. Exatamente essa configuração aqui. Ok? E aí eu volto lá para o nosso Activity. Tire esse Test View. Ok? E pode ficar com essa configuração mesmo. Aqui tem um problema. Ele não está com cor no indicador. Você vai ver que esse indicador aqui, que é mais escuro, não vai ter cor nenhuma. Ele vai ficar da cor da tab mesmo. Certo? E os textos, né? O selecionado e o não selecionado, eles são em cores diferentes. Ok? Deixa eu adiantar o nosso lado aqui. Eu vou vir direto aqui, ó. Vamos ver os valores em String. Vamos ver aqui, ó. Definindo o layout principal. É exatamente esse camarada aqui, ó. O que ficou faltando? São esses três aqui, ó. Ok? Eu vou copiar o tab layout por completo. Aqui no toolbar, não precisa de fazer atualização nenhuma, nem mesmo no ViewPage. Tá? Show de bola as cores foram colocadas. Então, esse layout aqui principal, que tem as tabs, tem a barra de topo e tem o ViewPage. O ViewPage é o nosso container de fragmentos. E está ok. Deixa eu fechar aqui. Epibar main também. Epibar também. Certo? E aí eu volto aqui. O layout está correto. E aí a gente tem algumas configurações que estão no FormActivity que a gente não consegue herdar aqui o FormActivity. Eu já falei, eu vou voltar a ressaltar. Por causa, principalmente, do layout. E primeiro porque essa atividade, ela em si não é atividade de fragmento. Ela contém fragmentos que são formulários. Ela não é atividade de formulário. Perdão. Ok? Então, ela contém os fragmentos. E é o FormFragment que contém o algoritmo, a maior parte do algoritmo similar ao do nosso FormActivity. Mas tem alguns trechos do FormActivity, principalmente em OnCreate, que são extra-formulário. São para qualquer atividade que trabalha também com formulário. Atividade que tem que ter aquele nosso fundo de calçados e tudo mais. Então, a gente vai vir aqui no FormActivity e vamos aproveitar alguns códigos do nosso OnCreate. Primeiro aqui, o código que contém a liberação do botão de Back para a atividade anterior. Para a atividade que abriu a nossa atividade de configuração de dados de conexão. Beleza. Agora é o código que coloca o nosso background de calçados. Vamos voltar aqui, vir direto para o nosso protótipo estático. Esse background tem um monte de calçado aqui. Para ele não ficar mudando de tamanho quando o teclado virtual ficar aberto. Esse código vem logo depois. Ok? E aí, tem esse daqui que não faz, não é útil aqui, porque ele já está vinculado ao fragmento, porque é aquele nosso FormFragment que vai receber o layout dos fragmentos filhos dele. Certo? Então, aqui já não é útil, mas esse daqui é necessário para o nosso BackButton na barra de topo ter funcionalidade. Então, vou colocá-lo aqui. Show de bola. Show de bola. Show de bola.